Yeah, com a mais gata do jet me deito Beat do moica na track eu levanto Gasios bag Papo do pai ser o homem do ano Com a mais gata do jet me deito Beat do moica na track eu levanto Gasios bag Papo do pai E aí família vamos vir naquela vibe monstra Vem, 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 vem Traz aquela vibe que só tem na estudantes O que cês querem ver? Sangue! Traz aquela vibe que só tem na estudantes O que cês querem ver? Sangue! Eu fiquei sabendo que cê é o Yori Batalhar com você mano, uma satisfação Eu sou o Shade, eu sou frustrado E o Yori, eu confesso, cê é minha inspiração E aí, mano, eu vou fazendo ver se assim Sabe o que é agora pra entrecê-lo? Mano, agora cê porque é o Yori, é o teu rosa E eu sou o Shade, eu tô com medo, você é meu pesadelo E aí, mano, eu vou rimando assim Sabe que agora, mano, eu sou escroto Eu sou o Shade, eu te parecia a Juliette Mas quando eu tava com a Juliette Parecia até o gafanhoto E aí, agora agora, mano, eu vou rimando E aí, sabe que agora eu vou falar Mano, o que é uma rima, sabe, mano? Que agora, mano, eu vou ter que te explicar Até porque sabe que eu te amar, irmão Eu vou ser gracinha, o Yori, você é muito bom Eu sou um moleque de quebrada Sou o Shade, não consigo fazer improvisado Veio pra estudante com caderno de decorada Pelo amor de Deus, você tá falando merda Sinceramente, tu tá rimando, é meu renovo Você tem que me atacar arrombado Por que que você tá babando, meu ovo? Sem vontade de vagabundo, você tá ligado? E agora cê fica no pé Por que que você tá babando, meu ovo? Olha eu sem boné, olha eu com boné E aí, vem que vem pra te bater Cego rima, cê percebe que eu vou te amassar Nesse beat, cê percebe, né mano? Que nesse momento agora, eu cheguei para encaixar Você tá com camisa da Nike Cê tá ligado, rimando aqui na moral Cê tá com camisa da Nike Por isso eu vim ser seu ponto final Tipo, vírgula, eu vou te quebrar Faço rima muito, monstro, cê percebe que eu vou te falar Ei, Shade, tá fudido, eu vou te amassar Baleio pra batalha Família, ordem de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas do Ioro Original Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas do Shade Original Shade Original 1x0 e tudo que vai Volta! Cadê o Jotinha? Jota aí? E aí, Jota aí? Jota aí Uou! 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 Uou Geral levanta a mão, geral levanta a mão Não esquece que o tema aqui é a inversão É a inversão quando tá no personagem Mas você é o Shade então você já tem três personalidades Mas calma que eu chego aqui te matando Fazendo a rima boa eu tô te acabando Aê, tá ligado eu vou assim Agora é o momento perfeito pra usar as decoradas que você usou contra mim Sinceramente você é meu fã Você é o Shadezinho Minha poesia hoje é de zã Hoje eu te bato e eu rimo todo dia Você é zã, eu sou zã, só que eu sou rimografia Você é o Iori na batida Parabéns, é a primeira vez que você ficou bom na sua vida Aê, sabe eu faço aqui no instrumental Iori é o caralho mano, eu prefiro o Rugal Aê, sabe mano essa parada Ô Iori, depois que você ganhou do Salvador Você não vale mais nada Eu vou te falar Você sabe o tranche agora Eu vou ter que te esplicar Eu sou o Shade, sou frustrado Mas sabe a rima exata Eu sou o Shade, meu nome é exato Eu sou Shade decorada Essa aqui é a levada Hoje você toma assim E hoje o Shade vem ganhado, tem o Rosi? Terceiro! 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 4-2-2 4-2-2 4-2-2-2 Demorou? 4? 4-2-2-2 Valdez 5-2-2 5-2-2 5-3 6-4 7-4 8-7 8-7 8-8 9-7 9-7 9-8 9-8 10-8 9-9 Tô contra o Yori, eu vou fazer uma gastação Até pros caras soltarem seu especial, eles apertam seu botão Aê, por que você se emociona? Esse é o Yori que é frustrado e é traído pela leona Aê, quem não faz festa assim na esperança? Só que o V que eu mostro é o V de vingança Mas eu te mostro assim, que sabe no improvisado Conchete, vai pra ganhar do Yori, eu tô muito suado Você tá muito suado, mas que é muito zoado Eu faço a rima boa Mantenho meu legado sem maldade, você é horroroso Olhando pra você, nunca vai ter o bigodinho de criminoso Aê, sem maldade, eu vou ter que explicar Fazendo a rima bolsa, cheguei pra te mostrar Eu tô percebendo uma coisa, eu me assemelho Porque eu tô na batalha e na minha frente tem um estrelho Eu sou o Shade, mano, eu sou iludido Vou contar minha história, uma vez eu fui traído Eu vou fazendo um verso de improvisação Mas não fiquei frustrado, me virei atriz e Me fez o tufão, me fez o tufão Sinceramente, truta, na minha frente essa é a função Aê, sem maldade, você é imbecil Eu sou o Yori, eu sou velho, eu nasci em 2000 Você é o Yori, só manda rima infantil Mas eu te digo assim, me sabe, então pode pá Porque você é o Yori, tô na máquina, cê gosta de rodar Eu sou o Yori, só mando rima infantil E também só pego as finas do infanto juvenil Aê, arrombado, eu falei que isso ia apanhar É isso, família Foco na votação agora Por ordem de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de Yori Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de Shade E vocês cheios de próxima